O Muleira O Muleira Nosso amor com pão e carinho Olha bem como isto é Nosso amor com pão e carinho Olha bem como isto é Mas só posso trabalhar Nosso moinho de maré Nosso moinho de maré Como nós ninguém tem igual Esta riqueza tão bela Só na nossa linda cidade Sem chão Esta riqueza tão bela Só na nossa linda cidade Sem chão Esta riqueza tão bela Só na nossa linda cidade Sem chão Esta riqueza tão bela Só na nossa linda cidade Sem chão O Muleira O Muleira O Muleira O Muleira O Muleira O Muleira